Eu vejo a glória do Senhor hoje em mim, A sua glória do Senhor hoje em mim, Os céus abertos hoje vão completar, O amor recebe este lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje em mim, A sua glória do Senhor hoje em mim, Os céus abertos hoje vão completar, O amor recebe este lugar. Eu quero ver agora o seu poder, A sua glória e o todo o meu ser, O meu batalho hoje em mim, O amor recebe este lugar, O seu nome hoje em mim, O meu sinto no Senhor hoje em mim. O meu sinto no Senhor hoje em mim, O meu sinto no Senhor hoje em mim, Fico feliz, Fico feliz em mim em tua casa, Leve minhas mãos e canta Aleluia Fico feliz, venquem com a casa Ele é minha mão de adorar Leve minhas mãos e canta Aleluia Fico feliz, venquem com a casa Ele é minha mão de DR Aleluia Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, pra sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, pra sempre. Amém. 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 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor não nos trouxe o coração da maneira que essa igreja precisa ouvir. Cante depois sozinho, porque Deus vai falar. Amém. Eu venho como resposta para essa igreja. Amém, Senhor. Antes de começar o culto. E eu tenho certeza que Deus vai falar. Amém. Eu venho. Eu venho. Continuando neste mesmo espírito de adoração. Deus está perto de nós. Amém. Com esta certeza que nós vamos trabalhar todo dia, nós vamos estudar. Com esta certeza que nós vimos a igreja louvar o teu santo nome. Porque nós sabemos que Ele está perto de nós. Amém, Senhor. Com glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Reina o seu amor Deus está perto de nós Chore o seu amor Reina o seu amor Sua graça, tua salva Chore o seu amor Reina o seu amor Deus está perto de nós Com a mesma unção, a mesma bênção que nós recebemos Nós queremos transmitir essa bênção Amém Amém no que Deus tem feito amém amém ele tem feito o seu povo o renovo, a restauração de vidas e eu creio que este lugar está aqui com Cristo, com glória amém Jesus ministrando a palavra do Senhor grandes coisas do Senhor amém Senhor amém amém Senhor tu és o Deus tu és a terra tu és o rei deste povo és o Senhor da nação tu és tu és a luz deste mundo que lança para os perdidos tu és a paz estes cansados tu és tu és ninguém é como o nosso Deus ninguém é como o nosso Deus grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer vão acontecer neste lugar tu és o Deus desta terra tu és o rei deste povo és o Senhor da nação tu és tu és a luz deste mundo tu és a luz deste mundo tu és a paz dos conflitos tu és tu és o nosso o nosso Deus ninguém é como o nosso Deus ninguém é como o nosso Deus grande Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Glória ao Deus, Senhor! Amém Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que a obra é fácil, não. Precisa-se de um quebrantamento. E nós estaremos ministrando agora uma canção. Em que ela fala, aquela mulher, que ela tinha um vaso de alavagem. E ela derramou o que tinha de mais valioso. Que ela tinha de bem que ela tinha. E ela derramou ali perante o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Grandes coisas o Senhor fará por essa vida. Amém, Jesus. Grandes coisas o Senhor fará por essa vida. Amém, Jesus. E fará por cada vida. Porque a igreja somos nós. Porque a igreja somos nós. Então o Senhor vai começar a fazer com cada vida o que Ele tem em português. Amém. Mas, irmão, você precisa se desprender daquilo que desprende ainda. Eu te juro. Se liberar o seu coração para que o Senhor realmente tenha imensidade para fazer grandes coisas. As grandes pessoas serão feitas. Em grandes corações e em grande fé. O Senhor precisa estar aqui com a igreja. Passeando o mesmo de nós, procurando um coração, onde Ele possa achar fé. Agora, quem deve estar nessa fé e vai começar a fazer com os alunos. Quantas coisas serão feitas. Às vezes nós falamos assim, grandes coisas serão feitas. É, a gente imagina, né, pastor, a gente já é em um outro lugar, a igreja maior, né, muitos instrumentos aqui na frente, isso Deus parou. Mas a transformação maior é aqui dentro. O poderoso pai, o glória a Deus. É onde Deus vai começar a alinhar. E aquela mulher, ela deu um caratinho de verdade, não fizeram o amor. Você tem que ir lá, guarda, na pronta, você tem que ir lá, sempre pra igreja. Não te trouxeram isso. A oferta é maior do seu coração. Quantos jovens tem aqui nessa mão? Levanta sua mão. Pode levantar, jovens. Jovem desterrido, sem vergonha. Levanta suas mãos aí. Então, meus irmãos, lá na nossa sociedade, eu tenho que observar quantos idosos têm falecido. Não sei se os irmãos aqui têm percebido quantos idosos têm falecido. E eu fico pensando, meu Deus, nós somos a geração. Deus quer apontar, mãe. Amém. Amém. Nós temos que levar diante a obra do Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tantas coisas, Senhor. Amém. 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 Tu reinas, enchendo-os de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, meu reino não passarás, oh santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe vir maravilhado. Tu és totalmente amável, tesouro desestável, que eu procuro. Tu és todo apaixonado, eu sou do meu amado, que é Deus. Pra sempre governarás, meu reino não passarás, oh santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe vir maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe vir maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe vir maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe vir maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe vir maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar, oh santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o vaso de alabastro, sobre o vaso de alabastro, sobre o vaso de alabastro.